. 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 Quebra comigo Chega e vem curtir Ao vivo, bora Jorge Paquitante Te interessa Égua, toma pirando aí Quebra, chujum O que? Vamos dançar aqui a pancada É sequência furiosa E vem Inventação de balança Dance balança, vai Dance balança, tu é do Oh, burrada, tu é do, isso é bonito Quebra Mais uma Mais uma da sequência furiosa Mais uma cacetada Comigo Alô, Gebreu Cadê tu? Galera da estação Black, Diego Dona Lúcia Égua Alô, Jorge Paquitante, tá ligado, né, filho? It's shining a light to my love I am still waiting Aê, canales Lembrando a galera aí que Os telefones aí da Freedom Tá aqui do ladinho, né? Tá do ladinho, né? Vem do lado aqui, ó Pelão No pelão Vem do lado aqui, ó Dance balança Bora E a sequência furiosa ao vivo Dance Dance demais Dance comigo E dance comigo Ao vivo Diz O quê? Alô, Sony Chama-se o melô da saudade Eric Donald Oh, 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 oh E E Sequência Furiosa Assim Muita pancada A galera não partidouro pirando Dance No lança Bora Vamos lá, DJ Franklin Radiola Freedom FM Agora É a fúria Do Brasil É a fúria Do Brasil E pra comandar a sequência Tem ele DJ Franklin Ele é A gente Galera Um abraço aí O meu sargento Alencar Já já tamo junto, viu, garoto A minha comitiva Que tá reunida no Stone Alô, Stone O melhor galeta da área Tá aqui bacana Já já eu tô aí Com vocês Alencar Mensageiro Alencar Júnior Stone César Todo mundo É a live especial Da Radiola Da Radiola Freedom 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 Vai E vem E vem dançando de balança Dance balança Vai Dance balança O quê? Baby give me some options Segura que é só varada Segura que é só varada Me dança demais Segura Canaris Bora Malhar o bico Tá na hora Tá na hora de malhar o bico Agora 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 Segura Segura Dando se balança comigo Me come de mão já Me secou em pedaço Pra cima, DJ